Pessoal, tudo bom? Eu sou a Viviane Silva e seja bem-vinda ao nosso canal. Bora começar mesmo o vídeo? Bom, gente, o vídeo de hoje é pra falar sobre o meu pierce na carlagem, que é o L. Eu acho que é a subala. Se eu tô falando errado, tudo bem, porque eu não sei muito bem. Então, releve. Não, você é burro. Eu sempre furei essa parte da orelha em farmácia. Nunca furei em estúdios, sabe, de body pierce, body pierce, sei lá como fala. Nunca furei nesse tipo de lugar. E toda vez que eu furei na farmácia, eu toda vez inflamava. Não foi uma, duas, três, quatro, cinco vezes, não. Foi diversas vezes, mais de dez vezes. Sério, eu não tô mentindo. E todas as vezes era sempre a mesma coisa. Inflamava e eu cuidava e não adiantava e eu tinha que tirar o pierce. Foi muito dinheiro jogado fora, estava muito. E eu seguia todas as regras que eles pedem. Na farmácia eu não pedia, mas eu sabia porque eu já tinha furado o pierce, né, várias vezes. Então, eu sabia qual era o cuidado que eu tinha que ter. E mesmo assim, inflamou. Mesmo assim, deu problema. É uma coisa chata, porque é uma coisa que a gente quer, que a gente gosta muito. Tenta fazer pra dar certo. Só que comigo nunca deu certo. Sempre inflamou. No primeiro dia que eu furava na farmácia, eu chegava em casa com a orelha desse tamanho. É normal ficar vermelho, dolorido? É normal. Mas era absurda a minha orelha, ficava enorme e muito vermelha e doendo muito. Doía muito, 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 muito mesmo. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia encostar, eu não conseguia fazer nada com a orelha. Enorme. E sempre inflamava. Eu tomava, gente, eu cuidei com anti-inflamatório tomando. Cuidei com pomada, porque todas as vezes dava queloide. Então, eu cuidava com pomada e nada melhorava. Eu acabava tirando e esperava e furava de novo e sempre a mesma rotina que as orelhas, sempre. Toda vez que eu furava. Até que dia 4 de março foi o meu aniversário, foi numa semana. E no sábado passado eu decidi furar, mas dessa vez eu decidi furar na onde faz pierces, põe pierces. Eu sempre furei nesse lugar, é aqui na subsola, que é onde eu moro, é bem conhecida. E toda vez que eu faço pierce lá, é muito difícil ser inflamado. E também depende muito da pessoa que vai furar em você. Pra furar no lugar certo, tem que ter agulhas descartáveis, tem que ser uma pessoa super confiável. Eu fui, não é barato, né? Foi 50 reais o pierce com a joia. Só que a joia não é uma joia que tem brilhinho nem nada. É uma joia simples que parece um brinco. E os pierces que é mais caro, é os que eram mais bonitinhos. Só que eu não quis furar com mais caro e depois eu troco a joia e tal. Não doeu, eu vi muitos vídeos no YouTube que dói e as pessoas choravam e tal. E eu fui psicologicamente preparada pra isso, que ia doer. Só que chegando lá eu não senti nada. Claro que eu senti, assim, um bilhestinho, mas não é nada assim que eu ia desmaiar, que nem um septo, que eu quase desmaiei. Não esqueça, calma. Não balance não, viu Maria Luísa? Eita, eu balanço. Que eu passei mal. Super tranquilo. Depois eu conseguia colocar a mão. Claro que você não pode colocar a mão, não é recomendável. Porque a nossa mão tem bactéria, acaba transmitindo pro furo e acaba inflamando. Ou seja... Uma calhada pra ir na outra. Se você quiser mexer, que não é aconselhável no primeiro dia também, você lava a mão, tudo bonitinho e mexe. Mas no primeiro dia eu conseguia colocar a mão, assim, na orelha mesmo. Eu colocava a mão e eu não... Ó, pra vocês verem, eu não sinto dor. E quando eu furava na farmácia, eu colocava a mão e eu horror, não dava nem pra colocar a mão. E não ficou vermelho, não ficou inchado. Dói sim se eu colocar... Porque tá recente se eu colocar a mão aqui em cima do piercing, mas se eu fizer força. Ou se acabar batendo. Isso dói. Mas não é aquela... Ai, né? Morri! É uma dor normal. Por quê? Ainda tá cicatrizando. Essa é uma área... É uma parte do corpo que demora mais pra cicatrizar. Porque não tem tanta circulação do sangue. É bem complicadinha. Então vai uns três meses pra cicatrizar totalmente. E os cuidados foi uma coisa simples, que agora ele... Antigamente ele passava aquele antisséptico, que eu sempre falei com ele. Mas dessa vez ele não passou antisséptico, foi apenas soro fisiológico. Passar duas vezes no dia soro fisiológico, apenas, mas nada. É o que eu tô fazendo, tá dando super certo. Falou pra mim não ficar rodando o piercing, não ficar mesmo embaixo do banho, mexendo. Porque pode acabar machucando. E quanto menos a gente ficar mexendo o piercing, mais rápido a cicatriza, porque não vai ficar tendo atrito. Quanto mais a gente mexe, mais atrito tá tendo na orelha. Porque você acabou de furar, vai ficar mexendo, é que nem o machucado. Se a gente tem o machucado, a gente ficar mexendo, vai piorar o machucado, né? Então ele pediu pra não mexer. Uma coisa que eu tô amando, gente, eu vou... Olha aqui, eu vou furar mais. Eu vou colocar aqui o exemplo da orelha que eu quero, tá? Mas esse foi o primeiro, ó. Essa é a joia. Do meu. O que que eu percebi? E muita gente fala, furar com a pistolinha em farmácia acaba deslacerando a nossa orelha. Eu acho que foi isso que toda vez que eu furava na farmácia, nunca cicatrizou por conta disso. Porque ela acabou ferrando a minha orelha. Com catéter não, gente. A forma mais certa pra furar é com catéter. Até com criancinha, tem lá, não sei lá, mas tem lugares que eles furam com caninho. E tem um lugar que eu vi, que eu não lembro o nome, mas é bem conhecido. Técnica também da pistola. Mas não é essa pistolinha que a gente usa, que é uma outra pistolinha que não deixa a sua orelha toda ferrada. Jamais fura a minha orelha com pistolinha. Eu vou furar sempre lá. Se você já furou em farmácia também, sempre dê algum berró. Deixa aqui no comentário que eu vou adorar saber. E o que você não pode comer, né? Todo mundo já sabe que é, pelo menos, o que ele recomendou. Fura, carne de porco, chocolate. Coisas gordurosas. E nada remoso também. Gente, um super beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.